e olha aí rapaziada aqui que fala é o becker hall e o destaque da semana você se lembra daquele ator do 007 fazer também o indiana jones o ator cian corner ele faleceu aos 90 anos de idade e quem vai dar matéria hoje não vai ser eu porque tem umas palavras que é meio complicadas para me ler não consigo ler então meu amigo onofre roscoff do canal da vovó beita vai passar para vocês a matéria e preste bem atenção depois deixe a sua opinião olá meus borboletinhos e minhas borboletinhas do youtube tudo bem com vocês meus amores e o destaque da semana do 9 roscoff é o seguinte faleceu do sean connery aos 90 anos sean connery o ator escocês mais conhecido por sua interpretação de james bonde morreu aos 90 anos a causa ainda não é conhecida mas sabe-se que há algum tempo ele já vinha apresentando problemas de saúde nascido tomas sean connery em 1930 ele cresceu na área pobre de fontaine bridge em edimburgo e deixou a escola aos 14 anos para trabalhar como leiteiro para a cop em 1948 ele ingressou na marinha real só que mais tarde foi dispensado por motivos médicos ele ingressou no fisiculturismo aos 18 anos e conseguiu um trabalho como modelo vivo entre muitos empregos e entrou no concurso mr universo em 1953 embora não tenha vencido connery já tinha interesse em atuação e aproveitou sua estadia em londres durante o mr universo e para fazer um teste para a versão teatral de ao sul do pacífico que viraria filme em 1958 o ator ficou conhecido por sua imponente elegância eternizado por uma série de papéis marcantes sendo mais lembrado do agente secreto britânico com permissão para matar james bonde sua estreia no papel se deu em um satânico doutor no 1962 abandonou o personagem depois de com 007 só se vive duas vezes 1967 mas voltaria em 007 os diamantes são eternos 1970 e pela última vez em 007 nunca mais outra vez 1983 que pode não ser considerado dentro da cronologia da série regular apesar de todo o prestígio comer isso a ter uma indicação o oscar de ator coadjuvante pelo jim molone de os intocáveis e saiu vencedor também é muito lembrado como o pai de indiana jones e indiana jones e a última cruzada na ocasião ele não ficou nada lisonjeado por ser chamado para fazer o papel de pai de alison forte apenas 12 anos mais novo do que ele mas ao ter a explicação de que o arqueólogo era alguns anos mais novo do que seu intérprete ele aceitou o mestre ramírez de lander 1986 e william von baskerville de nome da rosa 1986 são outros personagens sempre lembrados de uma forma menos honrosa balanco a termo índia liga extraordinária 2003 marcou a carreira de conner e por a ser a última aparição do ator no cinema justamente em um filme tão ruim mas ao contrário do que se pensa e se não fosse o último trabalho apesar de se declarar aposentado em 2003 o último crédito do ator é da animação escocesa sir billy de 2012 em que ele faz a voz do personagem título a título de curiosidade o desenho tem zero por cento de aprovação no hot em tomatóis e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigada a todos um abraço do anofre roscoff e até mais é isso aí então tá aí o ator né o ator é de anconi deixa ele faleceu aos 90 anos e foi como disse aí o meu amigo novo roscoff e fez várias vários filmes fez o pai do acho que do jane jones não me engano o 2007 infelizmente faleceu aos 90 anos e por falar em faleceu segunda-feira é dia de finados né e para você perder os seus entes queridos né vamos aí até o cemitério levar flores fazer uma oração beleza é isso aí ó por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais